Música 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 Bem amigos Youtube Estamos aqui com Sonic Mania Plus E vamos lá Mais uma zona aí hoje Que é a Stardust Speedway Mal posso esperar E vocês viram ali o pequeno ícone ali de Sonic Vezes 1 significa que eu tenho que continue Se não me falha a memória, a gente pegou um continue Mesmo a gente perdendo naquele Bônus lá do anelzão Na verdade eu não peguei nenhuma esmeralda até agora É uma performance vergonhosa Pra quem já zerou Várias vezes o Mania Mode Mas é É normal né Pra quem joga de primeira viagem e não conseguir Pegar 100% No caso Mas na verdade O jogo exige que você pegue pelo menos Pelo menos Pelo menos 7 esmeraldas Em... Durante toda a campanha né Então você não precisa pegar todos os anelzões Todas as esmeraldas E é aquela coisa né É... Você Mesmo não precisando pegar tudo Tem meio que obrigação de ter pelo menos 7 esmeraldas Pra poder fazer meio que um final bom né Na verdade eu nem sei o que acontece de novo no Encore Mode Se é que há um desfecho diferente Se você pegar 7 esmeraldas Mas eu Vou tentar Se eu não conseguir Na campanha principal Ai que cacete Eu faço um vídeo separado Tentando os bônus aí Dos anelzões Porque são todos diferentes né Então Acho que seria interessante Fazer vídeos Contendo Cada bônus e tal Mas eu não sei se Acho que caberia também Olha o que que houve Acho que caberia também Mostrar Que isso Cara o céu tá muito bonito lá no fundo Agora que eu vi Então Como eu tava falando Acho que caberia mostrar A localização também dos anelzões né Não sei se Tem uma galera aí que joga Tá começando Bem que o jogo saiu Há o que? Há umas duas semanas atrás Mais ou menos Acho que umas três semanas já Ou quatro né Porque eu tô gravando esse vídeo Bem antes assim Tava esperando acabar a série de Pokémon Quest Pra poder Começar a publicar esses vídeos e tal E A soltura do campeonato Já deve ter passado muito tempo Porque Hampstead Island Do Pokémon Quest É muito chata De passar Muito difícil E eu grindei muito Eu grindei uma semana extra Pra tentar fazer outro Poliwrap Mas Acho que isso é uma coisa Que quem tá assistindo esse vídeo Não quer saber muito né Porque Até porque a série já passou E Isso é Sonic Mania Não é Pokémon Apesar que Sonic Poderia muito bem ser um Pokémon Mas enfim Vamos andando aí Vamos andando aí Aliás falando de Sonic e Pokémon Quando saiu O Smash Bros Smash Bros Brow Eu tirava foto né De alguns momentos do jogo e tal E aí eu pegava Uma vez eu peguei o Acho que Algum personagem Acho que o Ness Jogando uma Pokébola No Sonic caído Né Eu tava lá no multiplayer Peguei dois controles Fiz o Sonic Ficar deitado no chão E o O Ness com a Pokébola e tal E tirei a foto Falei Ah pega esse Pokémon safado Muito engraçado Todo mundo fazia esse tipo de piada Na época Porque Sonic Era novidade no Smash e tal Hoje em dia Quando Sonic é confirmado no Smash Já não é mais uma grande coisa assim Pelo menos na minha opinião Tá suave aqui Ah Cacete Sério? Acho que eu vou Tentar Cortar o caminho aqui Pronto Show Eita! Ok 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 Não Não queria Não queria Não queria Quero subir Consegui O que? Pra descer? Que saco cara Fodei quando isso acontece Ok Esse chefe é tranquilo É só É só matar as miniaturazinha E aí quando o grandão surgir é só Sai batendo nele Pronto Agora eu não vi dois Eita Vem cá Agora vai soltar Agora vai soltar um raiozão Ui Aproveitar a invencibilidade Pra sair batendo nele E bom Vencemos facilmente aí Nos aproveitando da invencibilidade Uma coisa nem corriqueira né Em Sonic Mario e Jogos de plataforma Desse tipo E agora a gente vai pro futuro Aliás falando de futuro né Quem diria que eu ia sentir saudade de jogos desse tipo Cara Esses jogos assim de plataforma 2D Tempos bons que não voltam mais Agora estamos no futuro Tanto no jogo Como Se Quando a gente fala de anos 90 Anos Quissá anos 80 também Bom Eu nasci nos anos 80 Mas Eu vivi mais Os anos 90 Do que os 80 Porque eu nasci no final Os anos 80 Então É gente Eu sou velho Mas tudo bem As partes Não é tão ruim assim também Ah cacete Beleza Show Isso aqui é meio do King Kong né Você meio que mira os Os bagulhos lá Como se fosse do Donkey Kong Country né Os barris e tal Donkey Kong Country também é um É um jogo assim que eu sinto Extrema falta Apesar de eu ter curtido muito Donkey Kong Country Returns Eu não acho que ele se compara A Donkey Kong Country De forma alguma Apesar da Do estilo artístico ser muito Muito bom Mas Não chega perto da Era Dourada da Da hardware do 90 Acho que eu estou ficando muito Sabosista Acho que é o efeito da fase né Com esse negócio de passado Do futuro Acho que isso é coisa de velho também Ai cacete É meio que No meu tempo Não sei o que Ih já acabou Essa fase é curta né A gente vai liberar aí O Metal Sonic Pra gente lutar contra ele É uma batalha extremamente longa Extremamente cansativa Eu não gosto Mas a gente vai ter que fazer né Pera aí É só usar o Ray Ah Entendi Sai voando Quero ver tu me pegar Uuuu Uuuu Vamo aí Ai Droga bati Ok Já sei Ai Uuuu 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 Vamo sair voando Adivinei Eu sou muito voador Uuuu Ok Beleza Show Hummm Esse bicho Esse Sonic prateado aí Ah não Matei ele Não era pra matar Ah Ai Cacete Não O Ray matou ele Dá pra lá Dá pra fazer ele quicar Protegir o Metal Sonic Beleza Ah Matei ele Eu achei que ele ia rolar Nossa Nossa Ainda bem que tem só 3 vezes Que essa parte é muito chata Show Vamo lá Pegar o Ray de volta Uuuu Ah agora tem esses bloops aqui Ah ok Acabou né Agora é a parte de Que isso Pera aí Que game mudou chefe Não era assim antes não Ok Vai ser desafiador né O que Não dá pra atingi-lo Ah Pra atingir no cristal ali Entendi Caramba É mais complicado do que eu pensei Bum Foi atingido Ok Ok não foi tão difícil Mas eu fiquei com um pouquinho de cagaço Por causa do buraco ali Que ele ficava criando E acho que eu recuperei a esmeralda né Ei O que é isso Vocês viram isso O bicho Fez a esmeralda quicar E agora não sabe sei lá pra onde foi Mas foi uma boa surpresa cara Eles mudaram o chefão Nessa fase Não que a batalha tenha ficado muito chata né Porque ainda não tiraram aquela parte chata Do Sonic prateado E chegamos em Hydro City Uma das favoritas da fanbase Mas a gente só vai conferir amanhã Como sempre Umas horas por dia Então é isso Falou valeu tchau fui